Bom, então boa tarde. A gente vai começar a aula de hoje que tem como tema derivada direcional e gradiente ou simplesmente vetor gradiente. Quando a gente estava trabalhando com derivadas parciais, a gente volta a trabalhar nesse assunto, a gente trabalhava com a derivada numa determinada direção, onde essa direção era ou relacionada ao eixo x ou relacionada ao eixo y. Ou seja, a gente estava pegando exatamente planos paralelos ao eixo x ou ao eixo y. E aí o nosso questionamento é, será se eu pegasse vetores que não estão na direção aí do eixo x ou do eixo y? Será que eu também consigo calcular essa derivada? A derivada na direção desse vetor? Então vamos imaginar esse exemplo aqui. Eu tenho uma função que é f de xy igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu preparei aqui para vocês, no GeoGebra, esse gráfico para a gente entender o que é que está sendo dito com relação a isso. Se vocês observarem aqui, esse gráfico, imagina que esse vetor que eu estou criando aqui, perceba que ele é um vetor unitário, certo? À medida que você cria esse vetor, a reta de tangência ali naquele determinado ponto está se movendo. E aí eu estou pegando aqui, paralelo ao eixo x. Na verdade eu estou pegando em cima o eixo x. Isso quando a gente calculasse a derivada seria exatamente uma derivada parcial. Da mesma forma, eu poderia pegar aqui, paralelo ao eixo y. O nosso questionamento em derivada direcional é, e se eu mudar a direção desse vetor? Por exemplo, eu pegasse esse vetor aqui. Como será que eu calculo agora essa derivada? Perceba que esse vetor u, ele tanto dependeria de coordenadas x como dependeria de coordenadas y. Ele é uma composiçãozinha desses dois eixos, né? Então a gente sabe que isso já acontece. Então a gente sabe qual é o conceito de derivada parcial, consegue fazer a interpretação geométrica, e agora a gente quer saber se eu pegar um vetor u numa direção qualquer, e não apenas na direção do eixo x ou na direção do eixo y. Então, voltando aqui, a gente viu as derivadas parciais. Nesse exemplo, foi uma revisão lá da aula de derivadas parciais. Agora, o nosso intuito é definir o que vai ser uma derivada direcional. E aí, de novo, eu preparei um esquemazinho aqui no GeoGebra pra gente. Ó, eu tô com todo o esquema montado já aí no GeoGebra, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair apagando todas essas coisas aqui pra gente construir isso junto. Vamos imaginar que a gente tenha o seguinte. Eu vou pegar uma circunferênciazinha aí no plano x, y, ou seja, no meu domínio da função. Tô pegando uma função agora definida por 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Perceba que é a mesma que a gente acabou de trabalhar no exemplo anterior. E aí, eu vou pegar um ponto lá na nossa curva e vou pegar um vetor unitário aqui no meu domínio. Então, cria um vetor unitário aqui. Perceba claramente que esse vetor é um vetor unitário. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Você calcular a normazinha dele aí é exatamente o tamanho do raio da circunferência que a gente criou, que é de raio 1. Vou pegar agora um ponto lá na minha superfície. Perceba que esse ponto tá aparecendo aqui, certo? E vou imaginar agora um plano que tenha a direção desse meu vetor unitário e, além disso, que corte a superfície exatamente nesse nosso ponto C. Então, pra isso, se você lembra aí dos conceitos lá da geometria analítica, se eu quero criar um plano que é paralelo a esse vetor, o vetor normal do plano tem que ser perpendicular a esse nosso vetor que a gente acabou de criar, não é isso? Então, vou criar um vetor perpendicular e aí eu crio um plano que tem esse vetorzinho que me garante isso, que passe lá pelo nosso ponto C. Então, perceba que aqui, ó, acabei de criar o nosso plano passando exatamente no ponto C de acordo com as condições que eu queria. Um plano passando por C na direção do vetor U. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou tomar agora a interseção desse plano com a nossa superfície. Você pega a interseção, claramente já apareceu aí pra gente que vai ser uma parábola. Então, mais do que é isso, eu vou pegar um ponto agora que vai estar lá no nosso plano XY que é como se fosse a projeção desse ponto C lá embaixo. Então, perceba que o ponto D apareceu aqui. Se você aplica a função exatamente nesse ponto de coordenada 1, 1 vai chegar exatamente no nosso ponto C, certo? Foi assim que eu escolhi a criar o meu ponto C. E aí, por isso que eu tô pegando o ponto D exatamente dessa forma. Ele tá no plano XY, então a coordenada Z dele é zero. Além disso, eu vou pegar agora um outro ponto, só que agora sobre essa curva que a gente acabou de criar. Sobre essa curva, essa curva preta aqui, certo? Então, eu criei um outro ponto e vou fazer a mesma coisa com ele. Perceba que ele tem coordenada 1,5, 0.34 e 1,62. Eu vou pegar esse ponto agora lá no plano XY. Portanto, a coordenada Z vai passar a ser zero, beleza? E agora, vou pegar o ponto F. Olha o que que tá criando aqui, ó. O D, que era a projeção do nosso ponto C e o F, que é a projeção do nosso ponto E. O que é que eu vou criar agora? Um vetorzinho. Tenho dois pontos, a gente pode criar um vetor, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vetorzinho DE. Construir o nosso vetor. Beleza? O que é agora que a gente tem de relação entre esse vetor, vetorzinho V, com o vetorzinho U? O que é que acontece entre esses dois vetores? Vocês conseguem perceber que claramente eles são vetores paralelos. Então, o vetor que a gente criou é um vetor paralelo ao vetor que deu toda a nossa origem, toda a nossa estrutura. O que quer dizer isso? Ser paralelo significa ser uma combinação linear. Então, é exatamente essa ideia que a gente vai utilizar para definir a derivada direcional, certo? Então, isso aí foi para que vocês entendam o que é que está por trás lá do nosso limite. Então, agora a gente define o que é a derivada direcional. Gente, a derivada direcional para a gente, de novo, é um limite. Só que perceba, qual é a diferença? Quando a gente estava trabalhando paralelo ao eixo X ou paralelo ao eixo Y, Uma dessas coordenadas aqui, ó, ficava constante, lembra? E agora não mais, ó. Agora eu estou trabalhando com uma combinação lineal. Tem uma combinação aqui e uma combinação aqui. Isso daqui é exatamente essa ideia que a gente acabou de construir com o auxílio do GeoGebra. Percebe? Perceba que eu não estou deixando nenhuma das duas coordenadas constante. Como a gente fazia, derivada parcial, onde a direção era planos paralelos aos eixos coordenados. Então, isso que a gente está acabando de definir é o que a gente conhece como derivada direcional. Qual é um detalhe bastante importante que a gente tem que chamar a atenção aqui? O nosso vetorzinho U, ele necessariamente tem que ser um vetor unitário. E a derivada direcional só vai existir em um determinado ponto se esse limite também existe. Então, é isso que a gente tem com recursos aí. O lado da derivada parcial adaptando agora para um vetor que não esteja paralelo aos eixos coordenados. Em geral, as notações que a gente vai estar utilizando para relacionar a derivada direcional são essas aqui. Perceba que são diferentes notações para representar exatamente a mesma coisa. Tuani, se o limite não existir, não existe derivada parcial naquele ponto. Assim como a gente trabalhava o conceito de diferenciabilidade lá no cálculo 1. Então, continuando aqui, a gente tem aí agora o seguinte exemplo. Determina a derivada direcional. Vamos já pegar o lápis aqui. A derivada direcional do vetor na direção do vetor U, que é um vetor unitário. Então, digamos, esse vetor U, ele tenha coordenadas A e B qualquer. A única coisa que eu tenho que garantir sobre esse vetor é que a norma dele seja 1. Porque na questão está dizendo que é um vetor unitário. E para trabalhar com derivada direcional, eu preciso desse vetor unitário. Necessariamente tem que estar na direção desse vetor. Quem é meu ponto em questão? O meu ponto em questão aqui, que eu quero aplicar, é exatamente o ponto 1, 1. A minha função é essa daqui. O que é que a gente sabe? que a derivada direcional vai ser escrita como um limite, né? Se a gente voltar aqui, vamos voltar para afilar o nosso limite. Olha o que acontece. É a derivada no ponto, no nosso caso é 1, 1. Aqui dentro vai ficar 1 mais H1 mais HB menos F de 1, 1 sobre H, quando H tender a 0. Então, vamos escrever isso daqui. O que a gente tem é limite de H tender a 0 de F do ponto mais a coordenada do vetor H ponto, coordenada do vetor V vezes H menos a função aplicada no ponto que é 1, 1 e tudo isso agora sobre H. Tá ok até aí? É isso que a gente precisa. Vou agora desenvolver esses limites. Se a gente pegar aqui, vou só repetindo os cálculos. Se a gente pegar aqui a função aplicada em 1 mais H e substituir na nossa função que foi dada vai ficar, ó, primeira coordenada ao quadrado então é 1 mais AH ao quadrado mais a coordenada Y ao quadrado que no nosso caso é 1 mais BH ao quadrado menos a função aplicada no ponto 1, 1. Quem é a função aplicada no ponto 1? Substituir aqui, ó, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado que vai dar 2, né? 2 sobre, de novo, H. O que a gente teria que fazer agora? Desenvolver esses quadrados. Então, desenvolveria esses quadrados os cálculos eu já tenho pronto para vocês aqui. E quando a gente desenvolvesse esse quadrado organizando os termos a gente teria exatamente isso daqui. Tuani, cadê o H que estava aqui no denominador? Gente, tinha antes aqui, ó, um H e aqui também apareceria um H ao quadrado. Estudo isso sobre o H. Então, a gente corta o H corta um H aqui e sobrou exatamente isso que está exposto aqui. Então, o que a gente acabou de encontrar é que quando aplicando quando a gente aplica aí o limite em H tende a zero vai encontrar exatamente 2A mais 2B que não depende já do nosso H, certo? Então, isso daqui era a nossa derivada direcional. Se eu quisesse aqui em um determinado U onde eu soubesse quem eram as coordenadas dele a gente iria substituir aqui. Percebe que é fácil? De novo, a gente está trabalhando com o conceito de limite, não é isso? Então, continuando aqui, a pergunta é e se eu tivesse aí um vetor 1,1? Primeira coisa que a gente tem que saber sempre que eu trabalho com derivada direcional o vetor tem que ser unitário. A pergunta que eu faço para vocês é esse vetor U é unitário? Então, esse vetor aqui, gente, não é um vetor unitário. Por quê? Para saber se um vetor é unitário eu tenho que calcular a norma dele e essa tem que ser 1. Se a gente nesse vetor aqui calculasse a norma daria 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado ou seja, está dando raiz de 2 e aí isso é diferente de 1. Portanto, não vai ser um vetor unitário. Tá, Tuani, mas calma, você acabou de dizer que para a gente trabalhar com derivada direcional eu preciso que o vetor seja unitário. o que é que a gente vai fazer agora para tornar esse nosso vetor unitário? Se vocês lembram lá das aulas de geometria analítica existe um conceito que é de versor. O que é um versor? É um vetor unitário na direção de um dado vetor. Então, nosso vetor aqui é U. eu poderia construir um vetorzinho aqui, V, dessa forma e eu garanto que esse vetor de fato ele é unitário e aí isso é um exercício que geralmente a gente deixa lá na parte de geometria analítica. Então, aqui, esse vetor agora construído nesse formato aqui ele é um vetor unitário. O que é que eu faço? eu sei que ele tem uma determinada norma que é 1 e mais ainda ele está na direção de V. Então, eu posso calcular a derivada direcional pensando agora nesse vetorzinho V que é um versor do vetor U. Então, agora a gente faria a mesma coisa. Tem as coordenadas do ponto que era 1, 1 H vezes a coordenada do vetor H vezes a coordenada do vetor menos F de 1, 1. O que o nosso limite antes estava na dependência de A e de B agora ele não depende mais de A e de B. Percebe? Ele consegue de fato chegar num valor numérico. Então, a gente conseguiu aí calcular isso para um vetor que não fosse unitário. A gente sabe como proceder. Então, pegou uma questão de derivada direcional, primeira coisa, verifica se o vetorzinho é unitário. Se não for, consegue um vetor que tenha a mesma direção dele que assim seja unitário. Uma outra coisa que a gente tem que chamar atenção é exatamente isso daqui. Imagina agora que você pegue o x0, y0, o meu ponto e as coordenadas de um vetor também fixas. e aí essa função que está aparecendo aqui em cima eu vou chamar ela já que o x0, y0, o A e o B são fixos ela só vai ficar na dependência de H. Consegue perceber isso? Então, eu vou estar chamando ela de G de H. Mas ainda se eu fizer para H igual a 0 a gente teria esse limite e esse limite aqui se eu pegasse a substituição aqui do nosso H a gente está aqui usando a definição da nossa função vai chegar exatamente na derivada direcional. Então, o que a gente está conseguindo com isso é que essa função definida dessa forma tomando x igual a x0 mais H e y igual a y0 mais BH perceba que eu estou só fazendo uma mudança de variável, certo? Não muda nada. a gente chega pela regra da cadeia que a derivada é essa. E mais ainda se eu pegasse H igual a 0 aí olha para cá se eu pegasse o H igual a 0 usando essa substituição que a gente fez e o que a gente acabou de verificar no slide anterior a gente chega nessa definição. O que está querendo dizer aqui para a gente que basta a gente conhecer a derivada parcial num determinado ponto x e y conhecer a derivada parcial com relação a y no mesmo ponto e as coordenadas do nosso vetor. Atuando, então eu não vou precisar recorrer mais àquele estudo do limite não necessariamente. Você vai ter outros caminhos que é que eu sempre falo para vocês a gente sempre vai buscar maneiras fáceis de resolver. A gente sempre vai tentar resolver da forma mais simples possível sem recorrer a técnicas trabalhosas. Então, pensou em derivada direcional verifica se o vetor é unitário agora eu sei que basta calcular as derivadas parciais nos pontos e pronto descobri quem é a derivada direcional sem precisar recorrer àquele limite. Então, perceba que é bem simples isso daí não tem dificuldade. Então, o pessoal que está assistindo anota essa formulazinha que a gente acabou de construir porque a gente vai precisar dela para os próximos exemplos. Derivada direcional da função com relação ao vetor unitário u é derivada parcial no ponto vezes a mais derivada parcial com relação a y no ponto vezes o b. Então, vamos agora para mais uma continuaçãozinha que é o que a gente acabou de expor anteriormente. Uma função é diferenciável a dependência de x e y então as derivadas direcionais na direção de um vetor unitário vai ser dada nessa forma aqui nesse formato. Aí, vamos lá. Exemplos agora. Eu tenho o meu vetor u pergunta respondam aí esse vetor u ele é unitário gente? Não é a primeira coisa que a gente tem que verificar? Então, minha pergunta para vocês é esse vetor é unitário? De fato ele é um vetor unitário. Quando a gente calcula isso ao quadrado mais isso ao quadrado dentro de uma raiz a gente vai obter exatamente 1. Então, primeira coisa a gente já verificou que o vetor é unitário. Não preciso construir um vessor dele. O que é que eu faço agora? Preciso calcular as derivadas parciais no ponto que no nosso caso é 1, 1. Vamos fazer inicialmente para um ponto qualquer. Vamos fazer a derivada parcial agora. com relação a variável x. Então, vai ser exatamente 2x. Se a gente pegasse isso daqui e aplicasse agora no ponto 1, 1 o que é que vai chegar para a gente? 2, né? Mesma coisa. Vou fazer a derivada parcial com relação a y que daria 2y. De novo, aplicando aqui no nosso ponto, a gente também vai encontrar 2. O que é que eu preciso para descobrir a derivada direcional em um determinado ponto? As derivadas parciais com relação a x e y e as coordenadas de vetor. Então, a gente já tem isso. Derivada aqui com relação a u dessa minha funçãozinha no ponto 1, 1 que é o que a gente quer descobrir vai ser 2 perceba que é isso aqui, certo? Vezes meio da raiz aqui mais de novo a derivada parcial com relação a y no ponto que é 2 vezes 1 sobre raiz de 2. Então, a gente conseguiu aí mostrar quem era a derivada parcial aliás, derivada parcial não, derivada direcional da função f no ponto 1, 1 na direção do vetor unitário u. Perceba que é bem simples o conceito não muda muito do que a gente já vinha trabalhando mas ele é bem simples, bem facinho, né? não tem muito o que ser feito. Vamos para mais um exemplo aqui. Encontrar a derivada direcional dessa função na direção desse vetor. Primeira coisa que a gente tem que verificar. Esse vetor u ele é um vetor unitário? Então, se eu calculasse aqui a norma desse vetor u1 daria 1 mais 4 tudo isso dentro da raiz, né? Ou seja, raiz de 5 que é diferente de 1. Então, a gente já sabe que esse vetor não é unitário. O que é que eu preciso construir? Um vetor na direção dele que tenha norma 1. E aí, a gente já viu em slides anteriores que esse vetor construído como sendo o vetor u sobre a norma de u é um vetor unitário. Então, a gente vai pegar esse vetor aqui para construir a nossa questão, o que a gente quer. Descobri quem são as derivadas parciais f de x f de y consigo quem é o nosso vetor que agora é unitário se eu tivesse um ponto sendo pedido perceba que aqui eu só tenho x e y então a minha derivada direcional vai ficar na dependência de x e y e aqui finalizo a questão apenas substituindo os valores. E aí, uma observação para vocês. Se a gente tiver um vetorzinho onde ele pode ser escrito como cosseno de teta sendo de teta onde esse teta é exatamente o ângulo que está sendo formado com o eixo x claramente ele é unitário concorda? Por quê? Porque vai ficar quando você organizasse aqui olhando para esses vetores daria cosseno ao quadrado de teta mais seno ao quadrado de teta e a gente sabe que isso daqui é um quando a gente tomasse a raiz continuaria sendo um ou seja de fato a norma desse nosso vetor u é um vetor unitário esse vetorzinho u ele é unitário então a gente a partir do momento que a gente conhece esse ângulo entre o vetor u e o nosso eixo x a gente consegue reescrever aquela fórmula que a gente apresentou nesse formato no lugar da coordenada do vetor a gente vai trabalhar cosseno do ângulo e cosseno do ângulo então perceba que a ideia é bem simples disso daí também e aí a gente vai fazer agora o seguinte exemplo vamos imaginar que eu tenho um ângulo de pi sobre 3 formando com o eixo x então nosso vetor pode ser criado como cosseno de pi sobre 3 e seno de pi sobre 3 já calculando aqui quem é cosseno de pi sobre 3 lembra que é pi sobre 3 radiano né pi sobre 3 radiano é equivalente a um ângulo de 60 graus então cosseno de 60 é exatamente quanto exatamente cosseno de 60 é meio e seno de 60 aí sim é raiz de 3 sobre 2 perceba que se a gente não tem esse cosseno aqui né perceba que se a gente pegar aqui a gente vai ter isso aqui deixa eu voltar aqui perceba que se a gente substituir as coordenadas a gente vai ter isso e calculando a norma disso daria exatamente ficaria 3 mais 1 4 dentro da raiz 2 sobre 2 1 de fato esse vetor seria unitário quem é nossa função agora essa funçãozinha g o que é que eu preciso calcular eu preciso calcular quem é a derivada parcial de g com relação a x no ponto 1 0 então vamos fazer inicialmente com o ponto x y qualquer certo quem é que vai ficar aqui agora exatamente a gente vai ter aí 16 x a terceira quando você olhar pra isso daqui não depende do x então a derivada seria 0 da mesma forma quem seria a derivada agora parcial de y de g com relação a y exatamente vai ser menos cosseno de y o que é que a gente quer que é isso daqui aplicada no ponto 1 0 então aplicada no ponto 1 0 aplicada nesse ponto aí vai aparecer aqui 16 e aqui vai estar aparecendo pra gente quem é cosseno de 0 1 então vai estar sobrando aqui pra gente menos 1 beleza descobri as derivadas parciais e já sei quem é o nosso vetorzinho unitário então a gente claramente tem aí o nosso resultado da derivada direcional com relação na direção do vetor u com relação ao ponto 1 0 então perceba que eu só fiz substituir os cálculos aí que a gente acabou de encontrar no slide anterior seja agora uma funçãozinha definida nesse formato aqui eu quero calcular a derivada direcional no ponto 0 0 onde u é um vetor unitário a minha pergunta é será que existe essa derivada direcional no ponto na direção de um vetor unitário qualquer se ele é um vetor unitário qualquer eu posso pegar ele de forma que ele não seja por exemplo um vetor paralelo ao eixo x e ao eixo y né numa direção qualquer se a gente fizesse isso de novo considerando o vetor u como sendo coordenada coseno de teta seno de teta para que ele seja um vetor qualquer e não caia necessariamente em eixos coordenados paralelo ao eixo coordenado eu vou supor que o coseno de teta é diferente de zero e que o seno de teta também é diferente de zero se vocês fizerem esse cálculo vocês vão entender o que eu estou querendo dizer porque por exemplo se eu pegasse coseno de teta sendo zero coseno de teta é zero quando seno de teta é zero quando isso daí estaria gerando para a gente o vetorzinho um zero e zero um por exemplo então a gente está querendo fugir desses casos se a gente foge desses casos considera o como sendo isso aqui como é que seria que ia ficar a nossa derivada direcional a gente vai recorrer aí ao limite agora a gente vai voltar a ele porque eu já adianto para vocês que isso daqui é um caso onde esse limite não vai existir ou seja não vai existir a derivada direcional no ponto zero zero para a gente não ficar só achando que sempre vai existir então aqui quando fizesse todos esses cálculos considerando coseno de teta diferente do zero seno de teta diferente do zero e calculo a derivada direcional perceba que eu estou usando aqui a outra notação que é a mesma coisa no zero zero seria construído através desse limite aqui só que aí quando você substituir isso primeira coordenada aqui então vai ficar h coseno de teta vezes h seno de teta o que vai gerar para a gente h ao quadrado coseno de teta seno de teta e embaixo ficaria h ao quadrado coseno de teta mais h ao quadrado seno de teta de novo coloca o h ao quadrado em evidência vai ter a relação fundamental que é igual a 1 sobraria apenas o h ao quadrado h ao quadrado cortaria com h ao quadrado então nosso limite se resume a isso perceba que aqui no numerador não depende de h é uma constante a gente pode pensar isso lá fora mas o limite de 1 sobre h quando h tende a 0 existe? não esse limite não existe então o que é que a gente tinha para existir a derivada direcional que o limite tinha que existir quando o limite não existe isso é um caso onde a derivada direcional nesse ponto 00 não existe e aí vai ficar um exercíciozinho para vocês determinar quem é a derivada direcional no ponto 00 esse é um caso que existe certo? onde u é um vetor unitário qualquer se é unitário qualquer eu posso considerar ele como sendo coseno de teta seno de teta e verificar também ainda se essa função ela é contínua para revisar aí aulas passadas que a gente já trabalhou e aí vamos para um teorema o que é que diz esse teorema? eu estou nas mesmas condições de nossa função eu estou considerando f é uma função de domínio lá no r2 ainda em r pegando um pontozinho fixado a b onde esse x é um conjunto de novo um conjunto aberto se a função for diferenciável olha o tema da aula passada se a função for diferenciável ela possui derivada direcional naquele ponto e mais do que isso o meu vetor unitário está sendo considerado o cosseno de teta seno de teta onde a gente também já sabe quem é o nosso teta é o ângulo que está sendo formado entre o vetor unitário e o nosso eixo x e aí a gente tem uma observação a derivada direcional de uma função na direção de u perceba que pode ser escrita como um produto escalar ou seja como um produto interno entre vetores de fato você tem aqui isso daqui interno um carinha isso aqui interno um carinha se a gente juntar isso daqui como um vetor só e aí isso é um vetor todo diferente para a gente um vetorzinho que a gente chama de vetor gradiente e a gente costuma denotar por uma dessas duas formas aqui então a gente está tendo que a derivada direcional é escrita exatamente como produto interno entre o vetor gradiente e o vetor unitário u que foi dada na questão então isso é um resultado todo interessante para a gente porque até então a gente não tinha definido o que era um vetor gradiente então quer saber o que é um vetor gradiente é exatamente em toda coordenada ter a derivada parcial da função aplicada em determinado ponto então aí deixa eu apagar aqui a gente tem um exemplo agora onde eu tenho uma função e eu quero o vetor gradiente de f então para construir o vetor gradiente o que a gente precisa calcular quem é a derivada parcial com relação a x e quem é a derivada parcial com relação a y então vamos lá quem é que vai ser essa derivada parcial aí exatamente isso com relação a x a gente vai ter exponencial de x faltou um seno aí né exponencial de x seno de y perceba que o seno de y é uma constante ele permanece né menos 3y e agora a derivada parcial com relação a y exatamente isso então exponencial de x cosseno de y menos 3x a gente determinou aí portanto quem são as coordenadas do nosso vetor gradiente aqui vai ser a primeira coordenada aqui a gente vai ter a segunda coordenada então a gente tem aí nosso vetor gradiente respondendo aí o nosso item a o item b quer saber o que quem é a derivada direcional de f na direção do vessor de u esse u aí claramente não está sendo um vetor unitário né mas aí a gente faz o que pega o vetorzinho v escrito como u sobre norma de u porque a gente garante que ele está na direção de u e vai ter a mesma norma do nosso aliás vai ter a norma igual a 1 certo na direção de u então aqui já tem os cálculos para vocês aí definir quem é meu vetorzinho v ele claramente é um vetor unitário e eu quero o que a derivada direcional a derivada direcional é exatamente o produto interno entre quem entre o vetor gradiente que a gente acabou de encontrar com o vetor unitário na direção no nosso caso do vetor u então aqui ó seria só aplicar esse produto através de uma distributiva e descobriria perceba que aqui está para um ponto x y qualquer se eu quisesse derivada direcional no ponto um dois então a gente iria substituir aqui e encontrava sem estar na dependência de x e de y então agora mais um teorema e esse teorema gente ele é extremamente importante para a gente porque ele relaciona agora o conceito de derivada direcional com o conceito do vetor gradiente e mais que isso ele dá uma informação para a gente sobre o vetor gradiente olha o que que está querendo dizer partindo do ponto das nossas hipóteses onde a função f ela é diferenciável o valor máximo da derivada direcional vai ser exatamente a norma do vetor gradiente e isso ocorre exatamente quando u tem a mesma direção do vetor gradiente perceba que desde o cálculo 1 nossa ideia é sempre finalizar procurando problemas de máximo e mínimo então esse vetor gradiente ele vai apontar na direção onde essa derivada direcional atinge seu máximo e a demonstração disso é bem simples porque eu posso pegar um vetor que é escrito como cosseno de teta seno de teta e a gente sabe que o cosseno é uma função limitada ela está limitada entre menos 1 e 1 então se a gente deixa eu escrever se a gente pegasse aqui a definição da derivada direcional não tem isso da derivada direcional esquece isso daqui tá pegar essa definição aí da derivada direcional a gente acabou de ver que era exatamente o produto interno disso daqui com o nosso vetorzinho u não era isso beleza mas o que a gente sabe disso ainda se é um produto interno da definição de produto interno isso pode ser escrito produto interno entre esses dois vetores é escrito como a norma desse primeiro vetor a norma do segundo vetor que é um u vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores a gente não sabe disso o que a gente tem agora o nosso vetor necessariamente não é unitário então isso aqui ele é um vetor unitário então o que está sobrando para a gente é apenas a norma do gradiente e cosseno de 1 ou seja quando o cosseno de 1 atingir 1 então vai ficar apenas derivada direcional aqui igual a norma de f norma do nosso vetor gradiente ou seja de fato a derivada direcional vai atingir seu máximo quando ele for exatamente igual a isso percebe que de novo a gente está recorrendo a conceitos construídos lá na geometria analítica do produto interno do produto escalar entre vetores então a gente tem toda essa demonstraçãozinha aqui esse rabisco de demonstração nesse slide o que a gente sabe é derivada direcional ocorre o máximo quando for igual ao módulo do produto aliás quando for igual ao módulo do nosso vetor gradiente e aponta na direção do vetor gradiente gente e como seria se fosse o mínimo percebe que o mínimo iria ocorrer exatamente quando o cosseno do teta fosse menos um então o que é que aconteceria com isso daqui passaria a ser menos esse módulo menos essa norma então a gente tem essa informação que diz pra gente onde é que vai ser o máximo e onde é que vai ser o mínimo certo? então nesse exemplo aí dada essa função determina o valor máximo da derivada direcional recapitulando o que a gente precisa fazer calcular as derivadas parciais com relação a x com relação a y e com relação a z precisa fazer essas três coisas aplicar no ponto p mas o nosso ponto p ele tem coordenada um dois respectivamente pra x e pra y e pra z menos três que a gente também vai utilizar perceba que essa definição aqui da função tá com errinho tá ela é uma função de três variáveis então é f escrevendo aqui ó é f de x y z e aqui seria também z e aqui seria zero zero mesma coisa aqui certo? então só faltou aí uma uma variável pra gente então a gente vai calcular essas derivadas parciais calculo as três aqui aplico no ponto p e encontrei respectivamente esses resultados o que é que a gente quer? a gente quer um valor máximo pra calcular o valor máximo e eu tenho o nosso vetor basta calcular a norma dele então calculando a norma desse vetorzinho aqui ó a gente vai ter exatamente raiz de 56 sobre 14 ao quadrado e aí seria o nosso valor máximo encontrado se a questão pedisse o valor mínimo bastava a gente pegar isso negativo não tem dificuldade nenhuma pra esse exemplo e aí por fim eu deixo pra vocês uma questãozinha e perceba que ela já é uma certa forma mais aplicada sempre quando a gente trabalha com problemas de máximo e mínimo a gente consegue contextualizar consegue criar melhores aplicações pra visualizar os conceitos então nesse caso aí em que direção no ponto 1 1 menos 2 a temperatura aumenta mais rapidamente lembra a direção é exatamente o nosso vetor gradiente e qual é a taxa máxima vai ser a norma do nosso vetor gradiente percebe e aí com isso a gente finaliza a nossa aula a gente já tá bem próximo do final do curso do cálculo 2 agora a gente vai passar pra parte de aplicações então na nossa próxima aula a gente já vai trazer resultados de aplicações da derivada de uma função vamos pensar assim da derivada de uma função de um campo vetorial especial